Eu sou Carlão Cadillac, candidato a vereador pela cidade de São Paulo. Eu faço parte da caminhada cristã, executando trabalhos e projetos sociais, como a distribuição de marmitex aos moradores de rua, a entrega de presentes às crianças carentes, resgate de famílias para a igreja através do encontro de casais com Cristo, o encontro de jovens com Cristo. Contamos com o apoio das famílias, amigos e cristãos, para uma cidade mais digna, fraterna e justa. Para vereador, vote Carlão Cadillac 51-123.